Seja muito bem-vindo ao canal NexGames e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal. Caso você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro dos lançamentos aqui do canal. Não esquece também de acessar a descrição dos vídeos. Nela você encontra a descrição do game jogado, como também as páginas de divulgação do canal e inclusive o nosso site oficial, onde você encontra informações gerais, detonados, vídeos exclusivos e ainda pode entrar em contato comigo por lá. Então não esquece de deixar aquele like e a gente se vê. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nyx e você está no canal NexGames. Galera, o vídeo de hoje vai ser a continuação aqui de Dragon Age Origin. A gente parou exatamente aqui na toca dos lobos. Eu toquei bem no comecinho. Só que tem um porém, galera. Eu modifiquei um pouco o meu personagem, beleza? Então eu estou aí com o elemento de fogo. Eu estou aí com as armaduras de ferro, do nível 8. Aqui com o Alistar. Eu estou no básico, por enquanto. A maga, que é a Morrigan, ela está aí bem preparada, bem full power e também aí está com uma cura para nos auxiliar. E a Liliana está aí no arco e flecha, beleza? Eu acabei me protegendo mais. Infelizmente eu vendi a minha arma sem querer. E agora eu estou com um machadinho bem ruimzinho. Mas eu espero que possamos trocar isso em breve. Galera, a gente está aqui bem na toca dos lobos. Dos homens lobos. E a gente vai dar uma explorada básica aqui. Vamos continuar a nossa missão a partir desse ponto aqui, beleza? Então vamos lá, vamos descer. Nossa missão nos manda para cá. E é para cá que a gente vai então. Descubra! Bras e irmãs! É a paz! Nós não queremos mais que a nossa pessoa se perdi. Eu te pergunto agora, fora. Você é um descerado, você está dispostando para a parlai? Eu sou apenas uma pessoa de um dos dos que guarda a entrada para a nossa sâncta. Eu fui sentado para a parlai. Você não está dispostando para a parlai? Não com mim. Eu fui sentado para você em nome da senhora. Ela acredita que você não pode ser consciente de tudo que você deveria ser. Ela significa que você não tem desculpas. Provided your willingness to parley in peace is an honest one. Follow me. But I warn you, if you break your promise and harm her, I will come back from the fate itself to see you pay. I'll be right back. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você dê nomes para os seus pais, esses bães que seguem você? É eles que me dão um nome, Zathrian. E os nomes que eles pegam são seus próprios. Eles seguem porque eu ajudarei eles a encontrar quem eles são. Quem eles são não mudou de quem os seus ancestrais eram. Vão de cavalo, deslizados, cães. Sua forma de misturada só mostra o seu coração de monstroso. Ele não vai nos ajudar, senhora. É como eu te disse, ele não está aqui para falar. Não, eu estou aqui para falar, mas eu vejo um ponto de vista. Nós todos sabemos onde isso vai levar. A sua natureza compelta, como a minha. Não tem que ser assim. Tem espaço para o coração, Zathrian. Devemos que a retribuição é spent. Devemos que a retribuição é eterno, espíritu. As é o meu pain. Isso é justiça, não mais. Você é certeza que a dor é a única razão que não terminará essa cura? Você disse o mortal como ele foi criado? Você disse o mortal, como ele foi criado? Eu sou um mortal, como ele foi criado. Você disse o mortal, como ele foi criado? Eu sou um mortal, e eu sou um espírito, e eu sou um espírito, e eu sou um espírito, e o coração. Eu sou um espírito. Vocês creem que vocês têm rediscovido a morte de seus ancestrais, Xathrian, mas isso não é verdade. Assim que a cursa existe, você também. Não! Isso não é como isso! Não... A cursa tem a vida de sua própria, mesmo que Xathrian dependa de sua vida. Sua morte faz parte da sua finalidade, mas... Então nós matámos ele! Nós tiramos ele agora! Por todos os seus poderes de speech, vocês ainda são beasts. O que você conseguiria de me matar? Só eu sei como o ritual ends, e eu nunca vou fazer isso. Você vê? Nós devemos matá-los todos! Eu vou matar você. Eu vou matar você. Que isso você veio aqui para fazer, Grey Warden. Ou não vá de minha caminho. Eu vou matar você. Eu vou matar vocês. Nós estamos no sentido de que está aqui. Então você morrer com eles. Todos vocês vão morrer como vocês deserve. Beleza, galera, então vocês viram aí que esse cara ali, o Zatrian, ele que causou realmente a maldição, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que eliminar esses monstros aqui, não tem jeito. A gente vai ter que eliminar esses monstros aqui e matar ele pra que essa maldição acabe e o Homem-Lobo, né, os Homens-Lobos, eles voltem a ser o que era. Então aqui vai ser um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar dar um jeito aí, vamos lá. Vou ficar de olho na Arqueira. Vou tirar ela do meio aqui, porque eu não quero morrer com ela. Beleza, vamos curar. Ok, por enquanto tá tranquilo. Vou curar ali o Aristar. Beleza, acho que foi, hein? Agora é só o Zatrian e a gente vai eliminar ele. Estou afim de morrer com ninguém, vou curar aqui. E a gente vai atacando. Não, não mais. Eu, eu não posso, eu não posso derrotar você. Acabou, matem ele agora. Não! Não matem ele. Por favor, senhora, parque ele. Não, Swift Runner. Nós não vamos matá-lo. Se você não tem espaço para morrer, não tem espaço para morrer, como nós esperamos ter espaço para morrer? Eu não posso fazer o que você perguntou, espíritu. Eu sou muito velho para morrer. Tudo que eu vejo é a face dos meus filhos, meus pais. Eu... eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Talvez eu já vivi por muito tempo. Essa desculpação em mim é como uma ração antiga, gnarleda. Eu tenho que consumir minha alma. O que você, espíritu? Você é bound para a cura, como eu sou? Você não tem medo de fazer o fim? Você é meu maker, Zathrian Você me deu forma e consciência Onde ninguém existia Eu conheci o dor e o amor A esperança e o medo Toda a alegria que é a vida Mas de todas as coisas Eu não desejo nada mais Que um fim Eu pego você, maker Põe um fim para mim Nós pego você Desejamos a glória Você me desculpe, espírito Eu sou um velho Vivo, long por seu tempo Então você vai fazer isso? Você vai acabar com a cursa? Sim, eu acho que é hora Nós... Nós vamos fazer um fim Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL It's... over. She's gone. And... we're human. I can scarcely believe it. We'll leave the forest, I suppose. Find other humans, see what's out there for us. It should be quite interesting, don't you think? Thank you. We... we'll never forget you. Beleza, galera. Então, com isso aí, a gente concluiu mais uma parte aqui de Dragon Age Origin. Ahn... e também nós fizemos aí a coisa certa, né? Acabamos aí salvando os Homens Lobo, que agora eles retornaram à forma original, que é a de humano. E a gente ganhou-lhe também a aprovação do grupo. Um dos membros de seu grupo começou a te apreciar sinceramente e a respeitar sua liderança. Quando melhores a relação com os membros do grupo, retornem ao acampamento para falar com eles. Estarão muito mais desejosos de justificar-se quando não tiverem que preocupar-se com encontrar-se com a morte em cada esquina. E você terá que falar com eles, mas se quer seguir melhorando sua relação. Pode seguir os outros valores de aprovação dos membros do grupo, mediante a barra laranja, que é na parte inferior de sua folha de personagem. Que seria essa parte aqui, ó. Tá? Ahn... essa linha aqui, ó. Aprovação 20 mais neutro. Aprovação 8 mais. E aprovação aí, 31 mais neutro. Muito bem, galera. Nossa missão aqui foi terminada. A árvore tá aí, salva bonitinha. O espírito se foi. E agora a gente vai ter que retornar para o acampamento dos Dalixanos. A gente tem que ir lá, né, falar com eles o que aconteceu. Então a gente vai pra lá agora, de volta ao acampamento da Lixana. O que é isso? O que é isso? Eu acredito, mas Zathrian não gostou de falar sobre isso. Mas, a cursa está terminada e ninguém mais vai ser subjetado para isso. Vai ser difícil colar Zathrian's mãos. Ele foi o nosso Keeper por muitos séculos e ele será perdido. Mas eu sou o Keeper agora. Deixe-me dizer isso, então. Eu sinto aqui para obter os termos do antigo contrato que a gente formou com os Grey Wardens. Diga-me e nós iremos, com grande velocidade e propósito, e nós iremos atrasar em seus inimigos. Isso, eu sinto. Há muito tempo desde a marcha da Dalish, mas eu acredito que, no final, nós iremos fazer uma diferença para você. dos Dalishanos. Então, eles vão nos ajudar nessa guerra. O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Vamos ver se ela tem mais alguma coisa para falar. Não. Eu vou entregar essas missões que temos aqui. Tu voltou. Pode ser de verwerta. Tem uma chance de ter notícias de Danala? Você tem notícias? Você tem notícias? Você encontrou ela? Você... Estou acredito? É que ela está para escolar. Onde você encontrou ela? O que se tornou dela? Então eu estava certo Mas o que se tornou de ela? Ela disse você? Sim Isso é o que ela faria At least ela está em paz Aqui está o amulet As eu prometi Agora eu deveria ir e fazer alcançamentos Eu tenho que morrer a minha esposa como sua própria Darith Shiro Fare-te bem Ok, mais uma missão Completada Morrigan não está de acordo Cara, Morrigan é uma maga muito maneira Mas é um pouco complicada Já que A gente nunca sabe o que ela está pensando Muito obrigado Eu entendo que eu tenho que te agradecer Para minha rescata da floresta Eu não quero que seus esforços sejam desprezados Aqui é uma gem que eu trai para quando eu estava entre os outsiders Eu pensava que eu fiz uma casca para minha briga Mas eu quero que você tenha Eu sei que ela é de valor Você deseja eu manter? Então você é verdadeiro generoso Obrigado de novo E agora eu estou com medo de me desprezer O guarda diz que eu ainda não estou totalmente recuperado Depois de tudo Eu desejo você bem, meu amigo Ok, vamos fazendo Ah, tá vendo? Ela não gosta das coisas Ela gosta de ser ruim A gente está aí no limite A mais cinco com ela só Você fez isso, outsider Você salvou a nos derrubar De todas as curas De todas as curas May a Criadas te blesses Truly Mas Xathrian é perdido Nosso Depois de todos esses séculos Ele morreu heroicamente Eu espero Algumas coisas Algumas coisas estão melhorando unsaixo Eu acho O que ele ainda será um história Deleu 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 Beleza galera Só um pouquinho De diálogo A gente tem que Falar Ah O Kamen Olha só Só pra me ter certeza Que eu não deixei passar Nada Beleza Come to check on my Halla And I And have you I don't know Do you have any skills that might help her If you do I would be grateful No 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 I'm sorry She isn't calming anymore around you than she is for me And What do you think I'm I'm glad you You Have to attempt it Regardless I will watch her for a while longer and see if her condition changes Beleza Beleza Essa parte aqui cara Eu não sei o que a gente pode fazer Deixa eu ver Eu não sei o que a gente pode fazer aqui Mas O que eu vou fazer Eu vou salvar o jogo E a gente tenta conversar de novo com ela ali E matar ela Sei lá As vezes resolve A bow Ou perhaps a breastplate I must admit I'm surprised to witness such generosity from an outsider You have my thanks And the thanks of my clan for this gift I will not allow your generosity to go without at least some reward Come I shall make something of the wood you bring I have reformed the wood to my will It is but a small token of our gratitude But Take it My blessing Ok Beleza Beleza Mais uma missão completa Deixa eu ver se tem mais alguém pra gente falar E a gente vai finalizando esse vídeo por aqui Completando aí finalmente a parte dos Dalishanos Bem galera É isso aí Não tem mais nada pra gente fazer aqui Eu vou comprar alguns equipamentos ali Vou voltar um pouquinho lá no bosque Pra ver se eu acho alguma coisa interessante E se eu não achar nada A gente vai avançando Se eu achar Eu volto em seguida Bem galera Esse vídeo já ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Ainda do gameplay Eu tô tentando melhorar a cada dia Então não esqueçam de dar um like Pra ajudar na divulgação E se inscrevam no canal Beleza E também não esqueçam de acessar a descrição do vídeo Tem informação sobre o jogo Nossas páginas de divulgação E o nosso site oficial Onde você encontra detonados E muita informação aí no nosso blog Tá bom Galera Não esqueçam de nos ajudar a divulgar Isso ajuda bastante Eu agradeceria de coração Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E até a próxima